Quanto mais próximo chegamos do lançamento de um próximo jogo da franquia Assassin's Creed, uma coisa é fato. Muita gente vai reclamar de muita coisa, muita gente vai se animar com muita coisa, e essas coisas que eu quero dizer são os famosos rumores barra vazamentos, né? Isso é padrão, desde que eu me conheço por gente, desde que eu me conheço como um fã de Assassin's Creed, o ritual é sempre o mesmo, né? A gente acaba vendo ou sabendo de um ou mais detalhes que fazem sentido, outros não, mas que na verdade a maioria, no fim das contas, passam de rumores para vazamentos reais. Hoje em dia a gente até comenta que quando há um rumor de Assassin's Creed, já era, é vazamento e tal, porque acaba acontecendo, né? E galera, mais coisas surgiram, mais informações surgiram ontem na internet, é importante, né? Sempre ter como rumor, por enquanto, embora a gente saiba, né? Que enfim, é bom ter como rumor, porque na verdade qualquer um pode entrar na internet, digitar qualquer besteira e falar que tem credibilidade, não sei o que e tal, e para ver o circo pegar fogo, para ver a galera fomentar o jogo, para ver pessoas colocando o game em evidência e tal. Então, até que a gente veja isso, fiquem de buenas, né? Não se animem ou não desanimem tanto até a gente ver e ter reais informações vindas da Ubisoft em trailers e esse tipo de coisa, né? Hoje a gente vai falar sobre o rumor que rolou ontem, até agradeço aí o Maninho Gilson, né? Que me marcou na publicação para que eu pudesse ver. Agradeço demais vocês, porque ajuda muito, né? Quando vocês... eu acabo não vendo tudo, né? E aí vocês vão, me marcam e tal, e eu acabo vendo, dou uma olhada, hum, tal, decido se venho fazer vídeo ou não. Mas, na verdade, eu acabo sempre fazendo, porque eu comento aqui com vocês, né? Que tudo que é relacionado a Assassin's Creed, eu tenho o prazer de vir aqui e comentar com vocês, né? Existiu esses dias... já vamos falar sobre o rumor, tá? Mas deixa eu complementar aqui. Esses dias atrás surgiu aí um outro rumor que a gente trouxe aqui no canal, onde no mês que vem, né? Dia 10, a Insider Games, se eu não me engano, eles confirmaram através das suas fontes, e eu acredito que sim, eles têm fontes na Ubisoft, que no dia 10, né? No Ubisoft Forward, nós estaremos vendo pela primeira vez o gameplay propriamente dito de Assassin's Creed, até então chamado codinome Red, né? Existe aí o lance de... será que é Shadow? Será que não é Shadow? Será que é Dynasty? Eu acho que não é Dynasty. Mas enfim, a gente não sabe o nome real ainda, né? Mas por enquanto vamos chamar de Assassin's Creed Red, e... Esse rumor diz que no mês que vem, no dia 10, a gente vai ter acesso a isso, né? A esse gameplay, e que nessa semana, produtores de conteúdo e imprensa terão acesso a alguma coisa do jogo, que nós ainda não sabemos. E eu vou ser bem sincero pra vocês, até o momento eu não sei nada. A Ubisoft Brasil não me falou nada ainda, ninguém entrou em contato comigo, e eu quero deixar bem claro aqui, pessoal, que geralmente, né? A gente acaba, né? Descobrindo, vendo outras coisas, embargados e tal, e a gente não pode comentar. Até o momento não aconteceu nada quanto a Assassin's Creed Codinome Red, mas saibam que lá na frente, se um dia eu chegar pra vocês e falar ó, pessoal, caiu o embargo, agora eu posso falar que eu estou jogando, que eu já vi, que eu não sei o quê. Não fiquem bravos, né? Eu sei que quem já conhece o canal aqui já tá ligado, mas, mano, eu vi recentemente em Dragon's Dogma, né, que chegou muita gente de fora aqui no canal, e ficaram muito bravos, porque eu tava fazendo conteúdo de Dragon's Dogma, e eu não podia falar que eu tava jogando Dragon's Dogma, tá ligado? E aí, quando eu falei, o pessoal é louco, pô, eu poderia falar... Galera, eu não posso falar, né? Entenda que... Eu sei que a maioria de vocês são adultos e entendem, né? Que quando a gente tá embargado, né? É uma empresa. Isso aqui que vocês estão vendo, o meu canal, é a minha empresa. É a responsável pelo arroz e feijão da minha mesa todos os dias. Então, a gente tem que levar muito a sério. E esses embargos é assinado e tudo, entendeu? A minha empresa se compromete com a outra empresa pra fazer o trabalho corretamente. Quando cai o embargo, a gente vem e fala que tava jogando, que tal e tudo mais. Até lá, a gente não pode falar nada. Então, já tô adiantando isso aqui, pra que lá na frente, se acontecer da Ubisoft nos chamar pra alguma coisa, pra gente ver alguma coisa, tal, e a gente tem esse contrato de não falar nada, quando eu falar, não fiquem cabreiros por não ter falado. Isso é normal, tá? As pessoas que estão chegando agora no canal e estão sabendo que é assim que funcionam as coisas, né? Ficam muito cabreiros. Não, não fiquem. É assim que funciona, tá bom? Bom, vamos lá. Eu quero mostrar pra vocês aqui o novo rumor, né? O que que tá rolando. Vamos lá. Aqui é uma publicação do nosso maninho Assassin's Creed News, né? O Leviê, gente fina pra caramba. E, ó, supostas novas informações de um usuário do Reddit. Aceite como boato, mas por favor com uma pitada de sal. Então, vamos dar uma olhada aqui no que está sendo comentado. Deixa eu abrir aqui. Tá, vamos lá. Ahn... Novo rumor, né? Novo boato sobre Assassin's Creed Red. Rumor. Aceite esse rumor com cautela, mas a minha fonte é forte. O trailer cinematográfico está agendado para dia 24 de maio. Olha aí. Alguns rumores já existiam comentando sobre isso, né? Inclusive, alguns trailers do próprio Mirage, né? A gente viu em maio, né? E eu não sei. Pô, é possível que a gente tenha isso esse mês. Não sei. Até lembrem-se que a Ubisoft, ela comentou... Eu acho que na Calde Investidores, se eu não estiver enganado... A gente até trouxe aqui no canal, mas de cabeça agora eu não me lembro. Mas eles falaram que antes do dia 15 de maio, eles não iriam mostrar nada de nada de nada. Após o dia 15 de maio, eles iriam começar ativamente markets novos. Alguma coisa assim. Você lembra disso aí? A gente trouxe aqui no canal. E a gente está no dia 10 hoje, né? Então, eu não acho difícil. Eu, sinceramente, eu não acho impossível, né? Que no dia 24 ou algum dia desse mês, após o dia 15, eles acabem revelando os trailers cinematográficos. E eu não vou mentir para vocês. Eu estou muito ansioso para ver esse trailer. Claro que o gameplay é o supra sumo de tudo. É o que a gente mais quer ver. Mas, por hora, né? Esse trailer cinematográfico já está fazendo falta. A gente sabe que Assassin's Creed tem esse ritual de toda vez, né? Lançar primeiro um trailer cinematográfico que cega os olhos e tão bonito que é. E depois, o gameplay. É possível? No meu achômetro, na minha concepção. Eu acho que é possível, tá? Bom, o gameplay só será exibido no dia 10 de junho, conforme as outras fontes já mencionaram. Segundo informações, o jogo contará com a exploração e o combate naval. Podemos explorar cavernas e segredos nas ilhas espalhadas pelo mapa do Japão. Cara, isso a gente já tinha, né? Rumorizado sobre esse assunto. Nós já tínhamos comentado sobre esse rumor barra vazamento. A gente ainda não sabe. Sobre esse lance de combate naval. Eu me lembro que eu fiz até enquete. Fiz um vídeo, né? E assim, cara, batalha naval. Batalha naval, eu gosto muito desde que ela seja parecida com o que nós temos na saga América. Principalmente, pra ser mais exato, né? O que nós temos ali em Assassin's Creed Rogue, que é o resultado de tudo que nós tivemos de batalha naval até então. Com Black Flag, com Assassin's Creed 3, que era bem capadinho ali, diferente até, né? E aquele combate eu acho legal, porque eu acho ele mais pé no chão, né? Ele é mais cadenciado, ele é um combate naval, mas a física interage, e a velocidade interage mais com o que seria mais próximo da realidade. E enquanto o combate naval de Assassin's Creed Origins, e principalmente Odyssey, pra mim ficou muito fora do real. Principalmente no Odyssey. Em Odyssey, eu acho que os barcos ali, eles se projetam muito rápido pra cima do inimigo, as curvas, você quase que dá um drift. Então, assim, eu acho muito irreal. Se eles seguirem a pegada do Odyssey, eu não acho que seria legal. Mas se eles voltarem lá atrás, pra o que está mais próximo ali de Assassin's Creed Black Flag, né? E até o Skull & Bones tem... até que Skull & Bones é um pouco mais rápido. Eu acho que o ideal seria o Black Flag mesmo. Seria legal. Por que não, né? Eles se locomoviam a barco naquela época? Sim, existia esse meio de locomoção, com canhões, com coisas... Bom, enfim, não sou muito bom de história, mas eu aceito, tá? Se for bem feito, eu aceito. E esse lance aqui de usar, talvez, esse meio de locomoção, pra gente poder explorar cavernas, né? E, obviamente, como eles estão falando aqui, segredos espalhados pelas ilhas do Japão. Pô, eu acho que é tudo muito bem-vindo, legal. E eu aceito, se for verdade. Poderemos arrecadar informações, receitas, pra usar em atualizações, como nos jogos antigos. Através do trabalho de outros assassinos recrutados. Deixa eu ver se eu entendo isso aqui. Nós pegaremos colecionáveis, eu acho que é isso, né? Colecionáveis. Deve ser o lance de melhorar o... como é que fala, cara? Gears, melhorar habilidades, esse tipo de coisa. Não sei. Mas vamos lá. Parkour está mais realista, novas animações e cada personagem terá um movimento diferente. Cara, uma vez que a gente sabe e viu que eles estão, pelo menos nos rumores, né? Que eles estão refazendo do zero, refizeram do zero todos os assets do game por conta do novo motor gráfico, né? A Unview Pipeline. Obviamente, na minha concepção, faz sentido ter um parkour diferente. Aqui eles estão dizendo que é um parkour mais realista, cara. E eu não consigo imaginar isso porque, eu vou ser sincero, toda vez que eles falam que o parkour está mais legal, o parkour está não sei o quê, a gente fica super animadão, esperando algo parecido com o Unity e acaba não tendo isso, né? Eu sei que talvez um parkour mais realista, talvez nem seja o que temos em Unity, mas convenhamos que ele é o mais bem desenhado, é o mais gostoso de jogar. É o que a galera mais curte, né? Se não for, o mais é um dos mais. É o que a galera mais olha para a Unity e fala, mano, parkour, é lindo. Então, se eles seguissem aquele modelo, eu ficaria muito feliz. Mas eu não vou colocar muita linha nessa fogueira. Não se animem muito, tá? Por favor. Porque embora seja, teoricamente, tudo novo agora, um motor gráfico novo, jogo full nova geração e tal, 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 a gente só vai saber o resultado disso quando vê. Então, mantém as expectativas baixas, tá? Mas aqui nesse rumor está dizendo que o parkour vai ser mais realista, com novas animações e que cada personagem terá um movimento diferente, o que faz sentido. Um parkour de um samurai é muito, teoricamente, seria muito mais duro, né? Muito mais rústico e tal, do que de um ninja, digamos assim, que seria o paralelo entre o Yasuke e a Naue, né? Uma vai ser ninja e outra vai ser samurai. Pelo menos é mais ou menos isso. Então, faz sentido ter movimentos diferentes. E se for mesmo, eu acho isso animal. Porque hoje, todos os jogos que nós temos como jogar com dois personagens diferentes, seja o Valhalla, seja o Origins, ali quando a gente está jogando com a Aya também, seja o Odyssey, seja até mesmo o Assassin's Creed Syndicate, né? A movimentação, o Acid, é o mesmo. Só muda a skin, né? A movimentação é exatamente a mesma. Agora, se eles tomaram esse cuidado de verdade, de cada personagem ter uma movimentação completamente diferente do outro, não só no combate. Porque no combate a gente já espera, né? Que seja. Porque se realmente um for samurai e o outro for algo mais ninjutsu da vida ali, tem que ser diferente o combate. Mas a movimentação num todo, se a Ubisoft fez esse tipo de coisa, mano, é um ponto positivo astronômico. Porque desde o lançamento da franquia lá em 2007, nós nunca tivemos isso, né? Nós nunca tivemos dois personagens jogáveis que realmente fossem diferentes em 100% das suas animações. Não. Então aqui, se realmente for verdade isso, vai ser muito louco. Vai ser muito louco. Digo e repito, isso tudo é rumor, mantém as expectativas baixas. Não dá pra ter que isso aqui é verdade. Por mais que a gente saiba que geralmente quando acontece isso, né, é verdade nos casos anteriores. Mas tem muito picareta também na internet, como eu falei no início desse vídeo. Só esperando pra ver o circo pegar fogo, né? Então, vamos manter a expectativa baixa. Mas se for realidade esse lance de as animações de cada personagem for diferente, inclusive no parkour e movimentação, pô, ponto positivo. E eles terminam falando. Lembre-se que é apenas um boato, esperamos que seja verdade e tal. E é isso, galera. Essa é o novo boom, entre muitas aspas, né? Porque não dá pra saber. Isso aqui, o cara, várias informações aqui são coisas que outros rumores já diziam. Mas eu fico animado, né? Eu até comentei aqui, vocês podem ver no comentário aqui, ó. O Gilson falou, será, Calil? Eu falei, ó, animei, cara. Tudo é possível nesse mês, né? Quanto ao lance do trailer e tal e pá. Caras, vamos acompanhar. Eu, como sempre, eu tenho o compromisso de trazer as informações pra vocês, tá? E como estamos chegando muito próximo do que vai ser realidade, torno a dizer. Quando eu tiver informações de verdade e puder falar isso pra vocês, vocês não tenham dúvida que a gente virá aqui e vai comentar com vocês, tá bom? Beijo no coração, sucesso, obrigado por tudo. Deixe a sua opinião de tudo isso. Se for verdade, o que mais te animou? O que mais te desanimou? Eu quero saber. Deixe a sua opinião de tudo isso.